Música Autorizou o André Luiz O Alisson contra a Jean Momento de expectativa O Alisson pera a direita, bateu Defendeu Jean O Alisson Você tá achando que eu sou chiclete Cê tá achando que eu sou chiclete O Alisson contra a Jean Ele quer duro, mas ele quer duro Uau Vai, vai Vai Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.